Mudança de decúbito As pessoas com algum tipo de incapacidade, que passam a maior parte do tempo na cama ou na cadeira de rodas, precisam mudar de posição a cada duas horas. Esse cuidado é importante para prevenir o aparecimento de feridas na pele, úlceras de pressão, que são aquelas feridas que se formam nos locais de maior pressão, onde estão as pontas ósseas como calcanhar, final da coluna, cotovelo, cabeça, entre outras regiões. Mudança da cama para a cadeira Quando a pessoa está muitos dias deitada, é preciso que o cuidador faça a mudança da posição deitada para sentada e depois em pé, pois a pessoa pode sentir fraqueza nas pernas, tonturas e vertigem. Cuidador, siga os seguintes passos. A. Caso a cama seja de hospital, trave as rodas e abaixe as laterais, mova as pernas da pessoa para o lado, segurando a pessoa com firmeza pelos ombros. Peça à pessoa que se apoie firmemente nos braços e levante o corpo da cama. Com a pessoa já sentada na cama, solicite a ela que apoie os dois pés no chão. B. Para evitar que a pessoa se desequilibre e caia, permaneça na frente dela enquanto ela se acostuma a ficar sentada e a movimentar as pernas. C. Quando a pessoa não mais se sentir tonta ou cansada, cálce-lhe sapatos antiderrapantes, traga-a para a beira da cama, posicione seus pés firmemente no chão e peça-lhe para tentar se levantar, estando alerta para ajudá-la caso se desequilibre. D. Se a pessoa precisar de ajuda para ficar de pé, posicione-se de forma que os joelhos da pessoa cuidada fiquem entre os seus. D. Então abaixe-se, flexionando levemente as pernas, passe os braços em volta da cintura da pessoa e peça-lhe para a pessoa cuidada dar impulso. D. Erga-se trazendo-a junto. D. E guie a pessoa até uma cadeira. D. Posicione-a de costas para a cadeira, com os joelhos flexionados e as costas eretas. D. Caso a cadeira tenha braços, peça à pessoa cuidada para se apoiar nos braços da cadeira ao sentar. D. Caso a pessoa não movimente o braço, é preciso que a poltrona ou cadeira onde essa pessoa vai se sentar tenha apoio lateral resistente para que o braço afetado possa ficar bem apoiado. D. Auxílio para a passagem do paciente da cama para a cadeira. D. Quando a pessoa cuidada tem muita dificuldade para se movimentar, tem falta de equilíbrio ou é muito pesada, o cuidador deve chamar outra pessoa para ajudá-lo na movimentação ou mudança de posição da pessoa cuidada. Explique à pessoa cuidada e também ao ajudante o que será realizado. A seguir é descrito como se deve proceder. A. A pessoa cuidada cruza os braços e o cuidador pega a parte superior do corpo abraçando o tronco e apoiando as mãos dos braços cruzados da pessoa cuidada. D. O ajudante segura as pernas da pessoa cuidada. C. Os movimentos devem ser combinados e realizados ao mesmo tempo, por isso o cuidador deve contar 1, 2 e 3 antes de iniciarem a movimentação da pessoa cuidada. Ao levantar a pessoa, o cuidador e o ajudante devem flexionar os joelhos, de modo a ficar com as pernas levemente dobradas, Isto evita forçar a coluna e proporciona maior segurança. Transferências Não é muito raro que a evolução de algumas doenças faça com que a pessoa idosa dependa mais do cuidador para desempenhar suas tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, mudar de posição na cama ou transferir-se para uma cadeira de banho. A mudança de postura é a verdadeira arma para se evitar deformidades ou úlceras por pressão. É indispensável e um sinal de qualidade do cuidado da pessoa idosa. Nunca devemos deixar uma pessoa idosa na mesma posição por um tempo longo. O ideal é que se mude de postura de 2 em 2 horas para evitar tais complicações. Deve-se dar o auxílio suficiente para que a pessoa idosa consiga participar das transferências com segurança, e quando ela não for capaz, a transferência deve ser realizada pelo cuidador. A postura do cuidador é muito importante para evitar lesões de trabalho. Mantenha os joelhos sempre semiflexionados e aumente a distância entre os seus pés para evitar lesão na coluna. Procure utilizar o peso do seu corpo para transferir a pessoa idosa. As grandes articulações como o quadril, ombros, joelhos são pontos facilitadores durante as transferências. Procure posicionar sempre suas mãos próximas a essas regiões. A seguir serão descritas formas de auxiliar ou até mesmo de realizar a transferência da pessoa idosa. Ajudando o idoso a caminhar Se a pessoa cuidada consegue andar mesmo com dificuldade, é importante que o cuidador anime, estimule e apoie a pessoa a fazer pequenas caminhadas, de preferência em lugares arejados. A caminhada é uma atividade importante, pois ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a manter o funcionamento das articulações, entre outros benefícios. Para auxiliar a pessoa cuidada a andar, é preciso que o cuidador lhe dê apoio e segurança. Para isso, o cuidador coloca uma mão embaixo do braço ou na axila da pessoa, segurando com sua outra mão a mão da pessoa cuidada. O cuidador pode também ficar em frente da pessoa segurando-a firmemente pelos antebraços, estimulando-a a caminhar olhando para frente. A pessoa que sofre de demência deve ser estimulada a fazer o mesmo trajeto durante as caminhadas e o cuidador deve mostrar a ela os pontos de referência, falando o nome das coisas que vão encontrando pelo caminho. Para ajudar a pessoa que possui parte do corpo que não movimenta, o cuidador deve apoiar pelo lado afetado.